Ai! Ô, cuidado aí! Ah! Juscelene, o que você fez com as minhas unhas, Juscelene? Olha aqui! A senhora quer me desculpar? É que eu esqueci meu linkagem em casa, a única curta que eu tinha pode ser a cutícula da senhora. Olha a tesourinha aqui. Aí a gente faz o que pode, né? Ô, Juscelene. O que aconteceu aqui? Você acha que isso aqui é uma unha bem pitada, Juscelene? Ai, eu não tinha visto. Me desculpe, é que eu esqueci meu óculos. Você colocou óculos na cabeça, Juscelene. Senhora, não se preocupe que eu vou limpar tudo. Dá a mãozinha aqui, eu vou limpar, viu? Continuou só o esmalte de cima da unha e deixou o esmalte dos dedos tudo, Juscelene. Ai, senhora, me desculpe. Me desculpe mesmo. Ai, Marlos, agora ela vai chorar. Calma, Juscelene, não precisa chorar não. Faz o seguinte, assiste esse vídeo daqui que eu acho que vai te ajudar. Oi, cara de boa. Cansada de não conseguir fazer unha, de não ter os materiais certos e fazer tudo errado e achar que tudo é muito difícil? Eu tô. Calma que hoje eu vou te ajudar. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês várias tecnicazinhas bem fáceis pra você não errar mais na hora de fazer a unha. E também a fazer alguns itens que vão te facilitar muito a vida. Quarta desse vídeo aqui, quer mais dele aqui no canal? Dá muito like aqui embaixo. 90 mil curtidas e eu já começo a fazer um próximo vídeo desses. Acabou de me conhecer? Se inscreve no canal aqui pra ficar ligadinho em todos os vídeos que vierem. Tô esperando o que é, Juscelene. Se inscreve logo aí. Tá. Pronto. Gostei de ver, hein? Preparada? Vamos lá. A primeira dica, vocês não vão acreditar, é muito legal e é aquela dica de emergência. Sabe quando você passou aquele esmalte, você quer trocar a cor, você quer tirar ele, mas você não tem acetona? Quem nunca? Comigo já aconteceu pelo menos umas 22 mil vezes. Quando isso acontecer e você não tiver nada, tudo que você tem que fazer é pegar uma base transparente. Isso aí mesmo, uma base transparente. Você vai passar essa base, uma camada bem boa, em cima desse esmalte. Vai deixar ali uns dois segundos só pra sentar mesmo, mas não pra secar. É tipo dois segundos. Conte um, dois. Aí você já pode pegar o algodão e passar em cima da unha. E, gente, vai sair todo o seu esmalte. É tipo mágica, vocês não conseguem... Não, 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 não tem como explicar. Eu desafio vocês a terminar de assistir esse vídeo, pegar a sua base e fazer a unha de vocês e me contarem depois do que aconteceu. Porque, cara... Porque, cara... Não, 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 não. É muito legal. Quer ver? Sabe aquele esmalte que você tem, que você adora, que você já usou bastante, mas que ele secou? E você quer usar ele. Não quero saber se secou. Eu não quero comprar outro. Eu quero usar ele de novo, mas ele tá duro. Tá duro, que não mexe nada. Então, você vai colocar duas coisinhas dentro desse esmalte. Umas duas gotinhas de removedor de esmalte. E um pouquinho também de base transparente. Olha só a base transparente fazendo milagres no vídeo de hoje. E você vai mexer, 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 mexer bem. E o seu esmalte vai ficar exatamente como ele era quando era novo. Molinho e fácil de passar. Além de ter umas graminhas a mais ali, né? Né? Nossa! Daí você não sabia, não. Você sabia? Sabia, não. Quem nunca foi na loja, olhou aquele pote de glitter maravilhoso, cheio do brilhinho. Nossa senhora, que incrível. Parece um pote de diamantes, mas é quando passam na unha. É, chato! Meia dúzia de brilhozinho, só grudaram não e o resto continuam no pote, né? Pra você conseguir concentrar a quantidade de glitter que você passa na unha, você pode pegar um desses pincelzinhos de maquiagem de esponjinha. E em vez de passar o esmalte na unha, você vai passar no esmalte de esponjinha. E aí você vai passar na unha. Assim ele vai transferir todo o glitter pra unha e vai ficar bem mais brilhoso. Você também pode fazer combinações, usando o mesmo pincelzinho. Usando outros glitters de outros tamanhos e tudo mais. E juntar tudo na mesma unha. Olha só, unha legal, unha chata. Unha legal, unha chata. Muito bom, nunca aprendi tanto na vida. Acho que eu vou até seguir ela no Instagram. Piquinho Rosa Cuca, né? Seguindo. Tá, beleza, beleza. Você encheu de glitter a unha, mas pra tirar glitter da unha, menina do céu, é três horas esfregando aquele algodão. Pra poupar tempo e esforço, pegue umas tirinhas de alumínio de tamanho suficiente pra enrolar o dedo de vocês. E uns pedacinhos de algodão também. De tamanho suficiente pra cobrir a unha de vocês. Né? Isso é importante. Molha num removedor de esmalte e aí você vai enrolar o seu dedo. Com o lado brilhante do papel alumínio pra dentro, tá? Tem diferença sim. Quando é só um esmalte de glitter, você não precisa deixar muito tempo não. Uns dez segundinhos, você já pode dar uma chacolhada, chacolhada, chacolhada e tirar. E você vai ver que vai sair todo o seu esmalte. Isso vale pra qualquer outra cor de esmalte também. E é a mesma técnica que se usa pra tirar unhas, roxiças de gel e de porcelana. Fica a dica, hein? E pra não ressecar os dedinhos, é sempre importante, independente de você usar essa técnica ou não, passar o hidratante de mãos. Pra suas mãos ficarem bem macias. Hidratadas. Ah! Então é assim que ela tira esmalte de glitter! Essa dica é pra ocasiões especiais. Onde você quer pintar o seu esmalte de uma cor escura, não sei. E você já quer tirar logo em seguida. Ah, eu vou porra a unha e quero pintar minha unha de preto, mas eu não quero passar a semana inteira com a unha preta, entendeu? Ah, eu vou ter que ficar meia hora tirando o negócio manchado. Não. Eu tenho uma ideia bem rápida e bem fácil. Pegue uma cola branca. Isso aí, cola branca, normal. Desse descola. E passe na unha com os dedos assim, ó. Eu tô borrando pra fora, mas é porque eu sou bocó mesmo. Porque você pode só passar na unha. Não precisa fazer fora, não. E por cima dessa cola seca, bem sequinha, você vai passar o seu esmalte da cor que você quer. Aí você deixa o esmalte secar, curte a sua festa, curte a sua ocasião lá. E quando você não quiser mais, você pode tirar direto com a mão mesmo, ó. Ele vai saindo como se fosse uma colinha. E não deixa resíduo nenhum na unha. É muito prático mesmo. E o jeito que eu tô fazendo é mais demorado, mas se você for esfregando assim, ó, de cima pra baixo, ele sai mais homogêneo e sai mais rápido. E pronto! Você não precisou de nada. Foi só dar uma esfregadinha ali e o seu esmalte seu inteiro. Olha só que dica maravilhosa! Yes! Uh, olha a sirene. Aprendeu, hein? Gostei de ver. 50 reais. Yeah! Que? Me especializei, uai. E aí Eu não sei como um movie star Eu sei que a minha esposa Eu acho que é o Jaguar Eu não sei que a minha vida Eu tenho dinheiro com o meu mar Eu sei que você quer me, né? Mas você pode me ver Mas você pode me ver Oh, você deve ser Você não sabe, né? Eu não sei que eu fiz Porque eu não sei que eu não sei E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri